E aí E aí Uau, segura aí o motoqueiro! Segura aí o motoqueiro! Primeirinho do motoqueiro aí na minha mão! hoje dia primeiro de janeiro de 2023 as lomas na pegada aí oferecido aí a José Il parceiro Galego Edmilson parceiro Marquinhos parceiro Bruno Peronha e aí Moriçoca motoqueiro na pegada oferecida ao grupo criar e preservar e ao grupo presa dura show